O que falou, sofreu, chorou, Jesus se deu e não morreu Já está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar O varão que veio pra ganhar O varão que veio pra ganhar Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra ganhar Ele tem a escada da vitória, ele tem a bandeira da vitória Ele tem a chave da missão, ele é o que vai te unizar Ele tem caminho de um poder, ele é o amor e a paz Não há quem não possa derrotar O nosso não é que nem o que não está, é de crise e serpente E para o meu mundo, ele pode dar um nada no chão Vai pegando as portas de luz Ele tem graça e Vale nas mãos, ele é você E um tipo é r propagando, ele é o que vai te unizar Ele tem a escada de manhã, ele é o que vai te unizar O nosso Deus é bem carne, Deus é bem-estar Ele diz a eles de Jesus, é bem, de нам não é o que vai te unizar Ele pode dar um lugar pra te unizar O papel é só encontrar Ele tem graça e vale nas mãos, ele tem a seca Ele tem regras e vale nas mãos, ele é o que vai te unizar Nosso Deus é tremendo, é tremendo demais Ele diz em serpente Nas muralhas de tempo caem ao chão Porque é o nome do corpo poderoso Ele manda ele pra ordem Ah, ele faz ele descer Ele faz a humilha Sui a baché Humilha o terror da si Ele é salvo na terra Ele diz em serpente Esmaralha por um Ele conta a muralha da lixão Ele quer nas portas de luz Ele quer nas a vida nas mãos Ele quer ser o brujilhão Porque até ele é o poder Ele manda igual o que acontece E com a rio possa perder Já sabe este lugar O mal que veio e quer ganhar Já chegou a estar este lugar O mal que veio e quer ganhar Já sabe este lugar O mal que veio e quer ganhar Já chegou a estar este lugar O mal que veio e quer ganhar E quer ganhar Já chegou a dar E quer ganhar E quer ganhar E quer ganhar Obrigado.